Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim falar pra vocês aí como é que estão as vendas aí nesse mês de dezembro e dar algumas dicas do que eu estou fazendo por aqui pra vender mais e eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então vamos direto pro tema. Como vocês viram aí na capa do vídeo, eu coloquei o antes e o depois da minha prateleira de presentes, né? Eu vim em um dos últimos vídeos aí mostrar pra vocês como é que estavam os meus presentes aqui. E aí vocês viram que eu vendi praticamente todos os presentes, né? Restaram pouquíssimas opções aí e eu já estou me preparando aqui pra montar mais kits. Estou aguardando chegar algumas compras e me programando aqui porque nesse mês de dezembro ainda dá tempo de vender muito. Dá tempo de montar presente, dá tempo de vender, dá tempo de fazer muita coisa ainda. Pegar encomendas, entregar produtos aí pros clientes pra entrar uma grana a mais aí nesse mês aí de dezembro. Uma coisa que eu falo muito aqui pra vocês no canal e que eu acredito muito e faço por aqui desde que eu comecei a trabalhar com vendas é que a gente tem que aproveitar as oportunidades que nos aparecem. E isso se chama, no ramo de vendas, lei da oferta e da procura. Você tem que ter aquilo que o seu cliente está procurando, você tem que correr atrás daquilo que o seu cliente procura com você. E a gente nesse momento tá vendendo muitos presentes, mas também não pode se esquecer de investir na pronta entrega, naqueles produtos que mais saem, produtos aí pra férias, né? Eu até falei isso pra vocês em um dos últimos vídeos, pra vocês comprarem protetor solar, pós-sol, né? Aquele protetor gel pós-sol que também ajuda muito aí pra quem vai pegar uma praia aí nesse mês de janeiro, né? No finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, o pessoal viaja bastante, costuma procurar esse tipo de produto, tem que ter shampoo, condicionador, hidratante, sabonete, tem que ter um pouco de cada coisa aí na sua pronta entrega. Não vamos esquecer dos desodorantes, né? Sejam eles aerosol, rolom, spray, sempre tá vendendo bem também aí nesse final de ano, comecinho de ano, né? E eu espero que as vendas de vocês, assim como as minhas por aqui, estejam ótimas, né, gente? Gente, eu já comecei a vender os presentes aí desde o finalzinho de novembro, o pessoal já começou a comprar presente pra Amigo Secreto e guardar aquela lembrancinha mais em conta que eu divulguei, né? Já começaram a comprar aí as lembrancinhas pras professoras e isso, gente, vou falar aqui pra vocês, é uma data que eu me esqueci completamente. Todo final de ano eu vendo lembrancinha, sabonete unitário, sabonete com toalhinha, dois sabonetes na caixinha, né, lembrancinhas mais em conta com creme de mão, mini hidratante. E eu esse ano me esqueci dessa data tão importante que é o encerramento nas escolas, né? As professoras, os alunos, aí todo mundo tirando férias e sempre faz aquela festinha, aquela confraternização pra finalizar o ano letivo. E esse ano, gente, as lembrancinhas aí que eu venho preparando, né, os presentes que eu venho preparando desde novembro pra vender agora em dezembro, eu já vendi tudo. Saiu tudo pra professoras e eu não estava preparada porque eu me esqueci. Então, fica aqui como dica, né, eu já quero deixar isso falado aqui nesse vídeo hoje, tanto pra ajudar você como também pra me ajudar. Porque ano que vem, quando eu vim procurar o que é que eu fiz nesse fim de ano, eu vou estar vendo aí, eu falando essa mesma dica, né, que a gente tem que se lembrar das confraternizações de final de ano aí, até mesmo das escolas. E aí, gente, saiu lembrancinhas todas que eu fiz aqui, né, restou apenas o que vocês estão vendo aí passando pra vocês. Graças a Deus, saiu presente masculino, saiu presente já pra amigo secreto, inclusive esses dois que estão aqui são pra Natal também. Já tá aqui reservado pra eu estar entregando essa semana e é assim, né, gente, a gente vai montando presente, vai divulgando, vai vendendo. Teve coisas que eu nem precisei postar, já vendeu, né, a cliente procurando. Ó, Diana, por que que você tem aí pra presentear? Eu mostro as minhas opções ali na minha melhor maneira, né, busca atender meu cliente da melhor forma e foi saindo presentes que eu não tinha postado ainda, tá, gente? Então, graças a Deus, né, graças a Deus, só tenho a agradecer. E aí, eu sei que hoje a gente tá aí, ainda não passou metade do mês, né, hoje dia 12, eu já fiz a minha renda do mês aqui. Então, eu tô vendendo, assim, maravilhosamente bem, né, produtos de uso diário, produtos avulsos pra presentear e também presentes, saíram quase todos, como vocês viram aí, tá? E o que é que foi que eu fiz, né? O que é que eu estou fazendo, na verdade, né, não é nem o que eu fiz, é o que eu estou fazendo nesses dias aí, desse mês de dezembro. Divulgando muito, então divulgação é muito importante pra quem quer vender. Quem não é visto, gente, não é lembrado, não adianta você querer vender se ninguém sabe que você é consultora. Então, divulgar é importantíssimo, divulgue em todas as suas redes sociais, usa muito do WhatsApp, dos seus contatos, verem que você tem presentes à pronta entrega, divulga muito no seu Instagram, mesmo que, às vezes, assim como eu, né, os seguidores lá não são tanto clientes, mas aquele cliente que te acompanha tá de olho ali no seu Instagram, não deixa de aparecer, tá? Isso é muito importante, que nem uma seguidora me chamou lá outro dia e falou, ah, a gente tem que manter a pose, não pode deixar de aparecer. E é sobre isso, sabe? Não deixa de aparecer, porque ali, às vezes, uma postagem que você deixa de fazer no Instagram porque você acha que o seu seguidor do Instagram não tá interessado no seu produto, é uma venda que você perde, né? Às vezes, o cliente vende onde a gente menos espera, não é verdade? Pensa comigo, às vezes a gente acha que o nosso familiar vai ser o nosso melhor cliente, né, que as pessoas mais próximas ali, os amigos, conhecidos, vão ser os nossos melhores clientes, e não, às vezes o melhor cliente é aquele que você ainda não conheceu, é aquela pessoa que vai chegar com o seu novo cliente aí nesse mês de dezembro, vai escolher entre tantas opções você pra presentear, e vai levar aquele presente com maior gosto, não vai reclamar do teu preço, vai amar a embalagem presenteável que você preparou aí com tanto carinho e vai fazer a sua alegria nesse Natal e também a alegria de quem vai ser presenteado com aqueles presentes que você montou aí pra vender, né? Então, gente, não deixa de divulgar, tá? Eu faço muita divulgação mesmo, qualquer tempinho livre que eu tô com o celular na mão, eu já corro lá pro Facebook, compartilho minhas postagens de presentes em todos os grupos de venda, assim, o pessoal aqui cansa de me ver, não é à toa que eu vendo bem mesmo, chegou já vende, chegou já sai, tá? É difícil aquele produto que fica ali na minha pronta entrega, eu não vou dizer que nenhum produto fica, porque às vezes acontece de eu investir em um produto que realmente eu não tenho venda, eu não tenho procura, e aí aquele produto fica ali parado por um tempinho, mas tudo que eu compro por aqui vende. Hoje, nesse momento, eu tô trabalhando com seis marcas, e é muito difícil, não vou falar pra vocês que é fácil, porque realmente não é, é muito difícil trabalhar com seis marcas, me manter ativa em todas elas, fazendo pedidos regularmente, tudo bonitinho, mas eu consigo, né? Mesmo que o pedido mínimo, mesmo que o pedido pequeno, assim como eu venho mostrar sempre nas aberturas de caixas aqui pra vocês, mas eu não deixo de aproveitar as promoções da campanha, eu não deixo de pegar encomendas de clientes nas minhas revistas, eu não deixo de aproveitar as oportunidades que eu tenho de renda hoje, né? Claro que eu quero melhorar, quem não quer, né? Mas eu não deixo de aproveitar as oportunidades de venda que me aparecem, então eu vendo em todas essas marcas, sempre, em quase todas as campanhas, né? Às vezes pulo uma ou outra, assim como eu tenho feito aí com marcas que não saem muito por aqui no momento, né? Que não tem saído muito por aqui no momento, que é o caso da Eudora, né? Pulei um ciclo, teve uma outra marca também que eu não fiz pedido aí no ciclo, acho que foi a Jequiti, né? Pulei um ciclo também, mas isso é episódio, né? Falar na Jequiti, mas isso é muito raro, tá, gente? E aí, entre essa dica de divulgar, né? Fica pra vocês a dica do que eu estou fazendo aqui, que é divulgar as minhas postagens do Facebook em todos os grupos de venda, várias vezes ao dia, sempre tô postando coisas diferentes, né? Não tô postando só presentes, eu sempre tô postando ali algum produto, eu pego alguma coisa que eu tenho maior quantidade, vou lá, divulgo, se tem uma promoção aí que eu posso fazer no dia, eu vou lá e divulgo, eu sempre tô fazendo alguma promoção por aqui, tem produtos que eu vendo a preço cheio também, mas o importante aqui na divulgação é você não deixar de aparecer, né? Mantenha a sua pose, não está vendendo, não tem problema, continue divulgando, uma hora vende. E nisso de pensar que uma hora vende, é interessante eu falar aqui pra vocês que eu sempre falo aqui, na verdade, né? Quando alguém tá começando, eu sempre dou essa dica, não desanima, não desiste, no começo é difícil mesmo. Quando você não tem muitos clientes, quando você não é muito conhecida, é difícil, né? As suas primeiras vendas, elas são complicadas. Aliás, tudo que você vai fazer na vida, todo começo é difícil, né? Em tudo que você vai fazer na sua vida, todo começo é difícil. Isso é uma realidade, assim. É mais fácil você terminar alguma coisa do que começar, né? E isso nas vendas é muito normal, né? Se você tá começando como consultora, você não tá conseguindo vender os seus presentes, você montou até algumas coisas aí, mas não tá saindo, produtos, às vezes você investiu na pronta-emprega, não tá vendendo. Uma dúvida, né? Um comentário que eu recebo muito aqui no YouTube, que é muito frequente aqui, são consultoras que estão começando, daí escreve pra mim, assim, Ah, Jennifer, acabei de começar, já tô endividada, porque eu investi na pronta-entrega, mas não saiu. Então, o que eu ensino aqui pra vocês no canal, o que eu friso muito em cada vídeo, é que você tenha pé no chão, consciência, que você não faça aquilo que não está dentro da sua realidade, né? Porque quando eu comecei, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu vou deixar passando aí pra vocês na tela, uma postagem que eu fiz quando eu comecei na consultoria, gente, lá no meu comecinho, eu falando exatamente essa dúvida que eu sempre recebo aqui no meu canal, né? De pessoas falando que estão começando. Eu fui em um grupo de vendas lá do Facebook, compartilhei uma foto gracinha, assim, de lembrancinhas que eu tinha feito pra Natal, se não me engano, foi pra uma data comemorativa, não sei se foi Dia dos Professores, eu acho que foi Dia dos Professores ou foi Natal, uma dessas duas. Eu fiz uma lembrancinha de sabonete unitário, uma graça, gente, só que eu tava começando, né? E eu lembro que eu não vendi muitas. Eu fiz algumas que não vendeu, depois eu tive que abrir, eu acabei usando o sabonete em casa mesmo pra tomar banho, porque não saiu. E aí fiquei chateada, porque eu tinha feito pedido achando que eu ia vender Natura, e aí não saiu os produtos, né? De início, demorou muito pra vender algumas coisas, outras eu peguei pra mim, acabou que no começo mesmo eu não tinha lucro, né? E isso é muito normal, só que hoje eu dou graças a Deus por não ter desistido. Eu vou deixar passando aí essa postagem pra vocês verem como foi que eu escrevi e a data direitinho que eu fiz essa postagem, tá, gente? E deu muito comentário, assim, as pessoas, algumas me ajudando, outras ajudando a ficar mais mal ainda, assim, né? Outras atrapalhando, assim, naquilo que eu desabafei. E é interessante ver isso, né? Que hoje eu vejo a minha evolução, assim, na consultoria e é o que eu venho passar aqui pra vocês, é realmente o que aconteceu comigo, né? Então eu falo pra você que tá começando, não desanima, divulga muito, esteja sempre presente nas suas redes sociais. Se você não tem Instagram, cria um. Se você não tem Facebook, cria um. Se você não tem o WhatsApp, por que é que você ainda não tem, né? Porque hoje facilita muito, você faz tudo ali através da internet, do Wi-Fi, ligação, mensagem, você passa um áudio ali pro seu cliente rapidamente, né? Pra sua família, pras pessoas. Você cria grupo ali no WhatsApp onde você pode divulgar o seu produto, falar sobre o seu trabalho de consultora. Quando você tá começando, o apoio da sua família vai ser importantíssimo, assim, mas infelizmente nem todo mundo tem esse apoio pra começar. Só que o que eu falo aqui pra vocês é realmente o que aconteceu comigo, né? Eu falo pra vocês não desanimarem, não desistirem, pra vocês divulgarem muito que uma hora o reconhecimento vem, porque no começo você divulga, divulga, divulga e não vende nada, né? Mas com o tempo as pessoas vão pegando confiança, vão vendo que você sempre tem alguma coisinha pronta entrega, as pessoas vão vendo ali você sempre aparecendo ali pra ela, a sua postagem de venda dos produtos, e aí as pessoas vão criando confiança em você. até tem um vídeo aqui no canal onde eu dou dicas de como vender lá no Facebook, eu falo pra vocês fazerem da sua página ali, do seu perfil do Facebook, um Facebook profissional ali, onde você realmente faz as suas vendas, a pessoa vai entrar ali no seu Facebook, ela vai ver que você é uma consultora, né? Vai ver que você tem família, não deixa, né, de tá humanizando ali o seu perfil, né? As pessoas tem que ver que você tem ali o seu marido, que você tem seus filhos, ou que se você não tiver marido, né, a sua família, os seus filhos, sempre foto de você com alguém, né, pra pessoa ir criando confiança, porque pra um estranho chegar do nada ali no seu Facebook ou no seu Instagram e só ver produto é muito nada a ver, assim, sabe, gente? Hoje a gente compra por confiança, né, a gente tem que confiar pra poder comprar. Então a pessoa vai entrar ali, ela vai ver foto sua, da sua família, das coisas que você vende, das marcas que você trabalha, vai ver o seu celular ali, o seu número de celular exposto, e aí ela vai aos poucos pegando confiança e começa a comprar de você. Foi assim que chegaram todos os clientes que eu atendi nesses quatro anos de venda aí de consultoria de beleza. Você vai divulgar, você não vai desanimar, apesar das dificuldades que vão aparecer e as pessoas vão começar a confiar em você. Hoje eu tenho muita credibilidade, eu tenho muita confiança das pessoas que contam comigo, sempre tá aparecendo cliente novo, eu sempre tô recebendo muitos elogios. É claro que sempre também vai ter um cliente ou outro que vai reclamar do seu produto, que vai reclamar do seu trabalho, às vezes não vai falar pra você, mas vai falar pra outra pessoa que não gostou do seu atendimento, que não gostou da embalagem, do que você faz, que não gostou do seu trabalho. Sempre vai ter alguém pra jogar pedra pra julgar, desanimar, mas o importante é você não desistir. E hoje eu sinto muito orgulho de ver aquela postagem que apareceu pra mim como lembrança lá no Facebook essa semana, e eu fiquei muito grata, assim, falei, gente, obrigada a Deus, né, por eu não ter desistido, porque graças a Deus hoje eu vivo das minhas vendas, sou independente financeiramente, hoje eu não dependo de ninguém pra pagar minhas contas, pra fazer minhas coisas, é claro que de vez em quando eu preciso de uma ajuda, quem é que não precisa, né, porque às vezes a gente erra, a gente faz investimento errado, a gente faz uma coisa ou outra que não dá certo, mas graças a Deus que eu não desisti. Tudo que eu tenho hoje é fruto do meu trabalho, e graças a Deus que eu tenho o meu trabalho, né, eu me emociono muito e às vezes eu até falo aqui pra vocês, né, que eu tenho muito orgulho de trabalhar em casa, de ter minha independência financeira, de poder passar isso aqui pra vocês na internet hoje, graças a Deus, né, o meu canal não é o maior que você vai ver de consultoria, mas eu sou uma das consultoras aí mais assistidas aqui do YouTube, né, e isso é muito gratificante, eu ajudo muitas pessoas todos os dias através de um videozinho simples que eu faço aqui no YouTube, mas que chega longe, né, a internet ela tem esse poder, às vezes a gente posta uma coisa, acha, ah, não fez diferença pra ninguém, mas vai longe, assim, aí uma pessoa de longe me procura, nossa, eu vi aquele vídeo e aquele vídeo me ajudou tanto e isso é muito gratificante, então eu sou muito grata por trabalhar em casa, ter minha independência financeira, esse sempre foi o meu objetivo desde o começo, poder viver das minhas vendas, quem tá aqui há mais tempo no canal sabe de onde eu vim, né, sabe que não foi fácil e que eu quero ir muito mais além, eu tô buscando aprender pra eu chegar lá onde eu quero realmente, né, hoje eu ainda não estou onde eu sonho, mas eu já caminhei bastante, caí, levantei, aprendi muito e tudo que eu passo aqui pra vocês hoje é o que eu faço, então divulgação, tá gente, divulgar muito pra você vender aí, não desanimar, porque uma hora vai vender, divulga bastante, quando você acha que você tá perdendo o seu tempo divulgando porque ninguém tá comprando, na verdade você tá ganhando, né, porque você vai divulgando e as pessoas estão te vendo, então na hora que elas precisarem do seu produto, elas vão te procurar, tá, não desanimem, divulguem muito, o que eu estou fazendo por aqui é isso, é divulgar muito, é atender da minha melhor maneira os meus clientes, uma vez eu vi uma consultora falando, né, que atender bem o cliente não é um diferencial, é uma obrigação, né, e na verdade eu acho que é um pouco dos dois, eu, minha opinião é essa, eu acho que é um pouco dos dois, é uma obrigação, porque a gente tem, a gente é obrigado a atender bem o nosso cliente, independente se ele é rico, se ele é pobre, independente de quem é que você tá atendendo, às vezes você nem vai muito com a cara daquela pessoa, mas você tem que atender super bem, porque é o seu trabalho, às vezes a gente tem que engolir o nosso orgulho, né, e atender muito bem aquela pessoa que tá nos procurando, porque através daquele cliente, ela vai falar bem de você pra outras pessoas e virão outros clientes comprar com você, então a melhor propaganda é o cliente satisfeito, isso aí é sem dúvidas, né, é onde você vai vender muito, é naquele cliente que você tratou bem, que vai te indicar outros, e eu acho também que além de ser uma obrigação, também é um diferencial, porque hoje em dia tá muito difícil a gente ser bem atendido nos lugares que a gente vai, né, eu tava falando hoje pro meu marido isso, eu gosto de entrar nas lojas, experimentar roupas, ver se vai me servir, só que ultimamente eu ando muito sem paciência de entrar numa loja, experimentar a roupa e ver se vai me servir, porque às vezes as pessoas não têm paciência de atender a gente, né, elas não têm paciência, você fala o produto que você quer ali, no caso roupa, você fala a roupa que você quer, a pessoa às vezes tá ali na cara dela a roupa, ela fala, aqui a gente não vende, né, e isso é muito chato, ou então ela até te mostra a roupa, mas daí você fala que você quer uma roupa, ela vai lá, te mostra outra roupa que não tem nada a ver com o que você tá procurando, ou pior, você experimenta, viu que não ficou legal e a pessoa fica ali, ai, tá lindo, leva, vamos levar, sabe, até aconteceu isso comigo outro dia com calçado, eu fui comprar um calçado, eu já sabia qual era que eu queria e sabia que naquela loja tinha e eu cheguei lá, pedi pra ver o calçado e aí ela, eu experimentei e infelizmente não combinou comigo, sabe gente, não coube muito bem no meu pé o calçado e não gostei de como ficou e a vendedora ficou assim, nossa, tá maravilhoso, leva, tá lindo em você, super combinou com você e eu vi que não combinou, sabe gente, eu não gostei, não me senti bem com aquele calçado, né, eu acabei experimentando o outro, levando aquele que eu gostei, mas eu não fui muito na opinião dela, né, porque realmente eu não gostei do calçado, não coube meu pé direito dentro do calçado, não ficou legal, né, e isso é chato, assim, às vezes você vai nas lojas e as pessoas não têm, assim, aquele empenho em te atender, em te ajudar, né, e às vezes na consultoria de beleza, isso é um diferencial, que é você atender bem o seu cliente e você prestar consultoria pra ele, não é à toa que se fala consultora de beleza, você presta consultoria pro teu cliente, você ajuda ele a escolher o que é melhor pra ele e até eu vou deixar outra postagem aí que também apareceu como lembrança pra mim e eu fiquei assim, nossa, muito feliz, porque na primeira postagem que eu mostrei aí pra vocês da lembrancinha que não vendeu, né, que não vendeu bem, como eu gostaria, eu estava muito desanimada, lá no comecinho eu não tinha cliente, não vendia, eu não podia fazer entrega, gente, porque o meu filho tinha acabado de nascer, então era o meu marido que fazia entrega pra mim, aconteceu umas duas vezes naquele tempo de o meu marido ir fazer a entrega e a pessoa passar a perna nele, pagar o que queria pelo meu produto, sabe, então eu passava muito estresse assim, quando eu comecei, foi muito angustiante e eu ia falar com as pessoas da minha família, né, mais próximas ali, elas falavam pra mim, ah, larga a mão disso, isso daí não dá lucro não, você tem que aproveitar teu filho que acabou de nascer, você não, não tem como você trabalhar, enquanto seu filho não crescer, tiver com cinco, seis anos, você não vai conseguir trabalhar, né, e graças a Deus hoje meu filho tá com quatro anos e meio, quase cinco, e eu quatro anos e meio, quase cinco também, na consultoria, graças a Deus eu posso dar uma vida confortável pro meu filho, claro, aqui em casa não sou eu, só eu que trabalho, meu marido também, né, mas graças a Deus eu posso complementar a renda aqui de casa com o meu trabalho de consultora, tá gente, e eu acho sim que é um diferencial muito grande você atender bem o seu cliente, você prestar consultoria, nessa foto que eu vou deixar passando aí pra vocês, eu falo sobre isso, sobre esse meu primeiro amor aí pela consultoria, sobre quando eu realmente entendi o que era ser consultora de beleza, e foi muito importante pra mim entender tudo isso que eu escrevi nessa foto aí, né, sobre ser consultora de beleza, e que a consultoria é você realmente ajudar o cliente naquilo que ele necessita, trabalhar com a revenda de cosméticos é uma via de mão dupla, é uma troca, né, eu vendo o produto que vai ajudar a cliente naquilo que ela necessita, e a cliente me paga pelo meu trabalho de consultora, por eu ter solucionado o problema dela, e por aquele produto maravilhoso ali que ela tá levando, pra resolver aquele problema que ela tanto necessita resolver, né gente, então isso é ser consultora, você precisa ter amor pelo que você faz, você precisa urgentemente atender bem o seu cliente, o cliente sempre tem razão, outra coisa que eu aprendi muito cedo aí no empreendedorismo, é que a gente tem que deixar o cliente sempre com a razão, né, o cliente sempre tem razão, claro que a gente não vai deixar o cliente fazer a gente de besta, né gente, mas a gente tem que sempre dar a razão pro cliente, deixar ele desabafar, deixar ele falar, hoje eu como consultora, eu trabalho com produtos que não sou eu quem faço, então quando o cliente vem reclamar de um batom, vem reclamar de um perfume, eu super acapo a crítica, se eu puder resolver, se estiver no meu alcance, trocar aquele produto pro cliente ou pegar o produto de volta e devolver o dinheiro do cliente, eu faço, tá gente, eu faço, porque o meu trabalho é esse, não adianta eu querer deixar o cliente com o produto ali que ele não gostou e eu não posso pensar só no meu prejuízo financeiro, eu tenho que pensar no prejuízo que vai me dar aquele cliente falando mal de mim por aí, né, então às vezes ser consultora também é ser ética, né, a gente precisa de ética, precisa de respeito aí na consultoria, a gente tem que ter respeito também com o cliente, né, mas é isso, gente, o que eu estou fazendo aqui é divulgar muito, tá, tirar fotos aí boas dos produtos na medida do possível, de acordo com o meu alcance, eu faço ótimas fotos, eu tenho tudo na galeria do meu celular, o que facilita muito quando eu estou na rua fazendo entregas, às vezes o cliente pede uma coisa, você não está em casa, você tem que ter foto de tudo que você tem na sua pronta entrega no seu celular, tá, às vezes não vai dar tempo de você tirar foto real do produto, normal, correria de dezembro, mas você precisa ter foto pelo menos na internet daquele produto e o preço, ó, se não tiver no celular tem que estar aqui da cabeça, o preço do seu produto para você fazer vendas enquanto você estiver na rua entregando também, e aí você, ó, seguiu minhas dicas, é sucesso, você não vai perder nenhuma venda, tá, super beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.